Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Roas e no DiumTudo de hoje, o que nós aprendemos com o Chimbinha? Então, cara, o que nós aprendemos com o Chimbinha? Nada, é isso, valeu, obrigado, até mais. Mentira, não, não posso fazer isso. O cara já começa zoando o vídeo, não. Vamos lá, vamos falar sério. O que nós aprendemos com o Chimbinha? Primeiro, vamos se localizar nessa história. O Chimbinha, ele é um guitarrista profissional, entendeu? Toca super bem o seu instrumento. Cara, se me pegarem pra fazer, ó, tem que fazer um cover. O Chimbinha tá mal, tu vai ter que substituir ele no Calypso. Tô ralado, cara, porque pra aprender a tocar aquelas levadas afro-caribenhas, assim, swingadas do jeito dele, cara, não é minha praia pra mim, eu vou ter que estudar muito, porque é difícil, não simplesmente, não é uma coisa simples de se fazer. Então, não dá pra dizer que ele não é um bom guitarrista. E o fato é o seguinte, ele é o cara, o guitarrista mais zoado da história brasileira, desde o tempo do Orkut. Tu nem sabe o que é Orkut, tu nem tem idade pra ter um Orkut, pois é. Pra, aliás, ter tido um Orkut, que não existe mais. Mas, assim, no Orkut tinha comunidades, tipo o Chimbinha, Deus do Metal, esse tipo de coisa. Os caras zoam ele desde o primórdio dos tempos. E o que ele fez? Cara, nada. Continuou trabalhando, continuou compondo, continuou fazendo seus shows, indo atrás da carreira dele. Então, no fim das contas, todo esse ódio de haters, toda essa energia negativa que, pra muita gente, sabe, deixa a pessoa lá embaixo, causa depressão, sabe, bah, arrebenta com a pessoa, o Chimbinha, eu não sei se facilmente ou com muito trabalho, aí eu realmente não sei, mas ele tirou de letra, entendeu? Ele simplesmente continua fazendo o trabalho dele, ele ganha muito... Aliás, vamos ser sinceros, cara, ele ganha mais do que nós dois juntos, nunca vamos ganhar no mundo da música, cara. Ele consegue faturar hiperbem, ele tem a sua grana, tem uma baita coleção de guitarra, ele toca com instrumentos que quer, ele faz e acontece, enquanto o pessoal fica falando mal, ele ganha a grana dele. Aliás, tem um ditado popular muito interessante que se aplica, tribem aqui, que é... Os cães ladram e a caravana passa. Então, olha ali, os cães ladrando. Ladrar é latir, tá? Caso tu não saiba. Então, os cães latem e a caravana passa, é la caravana va. Que é tipo o seguinte, a caravana é as coisas importantes, é onde estão as pessoas que estão viajando de um lado para algum lugar, estão de repente indo fazer negócios, visitar alguém, sabe? Fazendo coisas importantes para elas e a cachorrada vai latindo, entendeu? E deixa a cachorrada latir, é normal a cachorrada latir. E a cachorrada, no caso, desculpa se eu estou te ofendendo, mas espero que não, mas é o pessoal que fica falando mal, são os haters, entendeu? São o pessoal que, ah, Chimbinha, ha, 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 entendeu? Cara, se de repente fizessem isso contigo, tu não ia curtir, tu não ia conseguir levar como o Chimbinha leva. Então, o que nós aprendemos com o Chimbinha? Cara, abaixar a cabeça, fazer o teu trabalho, deixa os críticos criticarem, que é o que eles conseguem fazer de melhor. Enquanto isso, tu vai fazendo aí, compondo tua música, fazendo os teus corres para que tua música seja escutada e apreciada pelas pessoas. Então, no Dium Tunes de hoje, fica essa coisa linda, esse título bonito, para cima, que o que aprendemos com o Chimbinha? aprendemos que o trabalho honesto, o trabalho focado, sempre vai trazer resultados. E ficar ouvindo as críticas não adianta nada. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo Dium Tudo. Dium Tudo 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 Dium Tudo